Tô olhando pra quem? Pra quem? Hein, cabeça? Ai, que lindo! Se você ficar feliz... O que é isso, Pablo? Eita, mamãe, tem esse equilíbrio! Esse equilíbrio! Eita, mamãe, tem 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 esse equilíbrio! Fica aí! Fique em pé, fique! Ô, meu Deus! Cadê mais? Calma! 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 Volta! Volta! Volta, onde está? Calma! 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 Tudo bom? Tudo bom? Oh, meu Deus. Está acabando, está subindo. Aqui também tem uma confusão por compras e decidiu levar a velha cômoda. Tudo isso é minha culpa. Eu devia ter te ouvido, não ter feito aquele salto. Me deram de novo a sabedoria da festa. E... Minha mãe estaria abrindo a loja. E casando com seu avô hoje. Olha, eu queria poder mudar tudo isso. Eu só... Não sei como. Você quer mesmo? Quer. Tia, você tem sorte de os seus sobrinhos serão gêmeos. É comigo. Carla, por que você não fica? Eu acho que você pode apoiar o casamento. Acabou. 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 Não, não tem mais, não. Não tem mais. Acabou, meu amor. Eu só quero processar aqui. Vamos ficar muito trinta se se partir. Sabe, não tem graça. Quero anavá no mundo. Eu não posso fazer. Eu não posso fazer. Eu não posso fazer. Eu não sei o que está tudo antes. Eu não sei o que está tudo antes. Eu não sei o que está tudo antes. Bom, nós devolvemos... Como é que está, o estado? Como é que está, o estado? Por causa disso, vamos ter que comer toda a parte direita. É o estado. Não, não sei o que está tudo antes. Obrigado.